Ver um ex-Beatle ao vivo não é fácil. A fila do ingresso para o segundo show de Paul McCartney começou a se formar na terça-feira, mas nem foi preciso tanto sacrifício. Muita gente queria ver e ouvir o ex-Beatle. E sendo assim, depois de toda aquela expectativa, aquela ansiedade, para conseguir o ingresso para o show do Paul McCartney, nessa quinta-feira, pouco antes das três horas da tarde, a situação da fila. Aqui no Pacaembu é o seguinte, a fila não tem fila. E ainda tem ingresso. Nem o mais otimista dos fãs de Paul esperava uma cena como essa. Nenhum fã do Paul McCartney vai ficar foda. E preferiu voltar depois? Se deu muito bem. Isso é uma maravilha. Mas agora não adianta correr mais para o Pacaembu não, hein? No final da tarde, os ingressos para o show extra do dia 22 de novembro já estavam todos esgotados.